A gente segue esse programa com a informação que o deputado Ricardo Salles será o relator da CPI do MST. O deputado, tenente Coronel Zucco, fica com a presidência da comissão. A indicação foi feita pelo deputado Hugo Mota, que é responsável por essas indicações na comissão. Legenda Adriana Zanotto